Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Horizon Forbidden West e muitas novidades a respeito do jogo. Mas antes, já arrebenta o botão do like pra ajudar o nosso trabalho aqui. Meu, é rapidinho, não custa nada e acredite, meu, ajuda mesmo, tá? Se você ainda não é um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Saiba que aqui a casa já é sua. Se inscreva ainda hoje, se você quiser, claro. E não se esqueça de ativar o sininho pra não perder nada que postamos aqui todos os dias, tá? Pessoal, seguinte, todo mundo sabe que logo depois de um grande anúncio ou revelação de um jogo grande, alguns diretores, geralmente, né? Seja diretor de criação, diretor narrativo e tal, enfim. Eles fazem diversas entrevistas com a mídia em geral pra expor detalhes, né? Pra fomentar o seu jogo e tal e falar mais sobre o projeto que eles estão envolvidos, que eles estão trabalhando. Com Forbidden West não foi diferente e os diretores Mattis de Jonge, eu acho que é assim que fala, e Benjamin Macau cederam aí suas entrevistas, né? Várias delas, né? Por aí. Revelando bastante coisa boa sobre a nova aventura da Eloy. Neste vídeo em questão, eu vou citar detalhes que eles comentaram em entrevistas pra IGN, Hardware Zone e Game Informer. Todos os links das matérias oficiais vão estar na descrição desse vídeo pra que você possa conferir também se desejar, tá bom? Vamos lá, se acomoda e bora! Um mundo fabuloso! Nada foi dito sobre tamanho exato, né? Até porque raramente a gente sabe essa informação antes mesmo de pôr as mãos ali no jogo, ou caso a empresa resolva comentar, né? Mas o diretor, em entrevista com a IGN, explicou que o mundo de Forbidden West vai ser, sim, maior que de Horizon Zero Dawn, o primeiro jogo. O que pra mim já é muito foda, já que o mapa do primeiro jogo, na minha opinião, é enorme e lotado de coisa pra fazer, né? E por falar nisso, ele ainda comentou que o lance aqui agora, né? Nesse novo jogo, não é só um mapa maior, mas profundo e recheado de biomas diferentes também. Detalhe, né, que, aliás, vimos várias vezes nas imagens de espera lá no State of Play. Vimos um monte de biomas diferentes e que só ficou, né, ali nos deixando babá. Abre aspas, o mapa é um pouco maior, mas em geral, realmente buscamos aumentar a densidade e adicionar mais conteúdo, garantindo que haja muito mais a fazer pro jogador. E no mapa, em seguida, tornando esse conteúdo também envolvente, contando pequenas micro-histórias. Fecha aspas. Então a gente já pode esperar, né, por esse depoimento deles aí, diversos eventos secundários no mapa do jogo. E eu torço, né, assim como sempre, como um amante de jogo de mundo aberto, que realmente seja como eles estão falando aqui. Histórias densas que vão envolver o jogador e não só aquele lance de ving fulano ou busque algo pra Bertrano, né? Fora isso, eles revelaram o que teremos no mapa, o que eu, sei lá, acredito que podemos chamar de três mundos, saca? Abre aspas. Existe o mundo tribal, existe o mundo das máquinas e também existe o nosso mundo. Nós realmente tentamos garantir que haja exploração em todo o mundo aberto relacionado a todos os três. E também que estamos aprofundando e evoluindo essa história de todos os três. Eilói está se aventurando em uma fronteira misteriosa e perigosa, isso que é o Oeste Proibido. E queríamos ter certeza de que há sempre um mistério pra ela desvendar e sempre mais pra ela explorar. Fecha aspas. Já dá aquela sede, né, pra gente que curte um limpa-mapa, né, pessoal? Fala que não. Aqui no canal, geralmente, tudo quanto é jogo de mundo aberto, a gente tenta não deixar passar nem mesmo uma pedrinha. E esses comentários, né, vindo deles, me deixam muito ansioso, sendo bem honesto pra vocês. A exploração dessa vez não vai acontecer só em terra. Mas como a gente viu no gameplay, né, do State of Play, agora a Ilói nada pra caramba. Chupa, Altair. E teremos exploração embaixo d'água sim. Não foi dado muito detalhe sobre isso, mas segundo eles, vai ser um universo à parte. Que, aliás, dentro d'água, teremos até mesmo mecânicas pra nos esconder dos inimigos. Muito bom, cara. Imagina, você já vai ter coisa pra caramba pra você fuçar, andar, buscar, coletar, né, caçar, né, em terra. E com eles dizendo, né, que abaixo d'água é um universo à parte, eu acredito que não vai ser pouca coisa também. E que vamos poder fazer exatamente o que fazemos em terra, também, agora, debaixo d'água. Quase um Ezio. Desculpa, caras, mas eu tinha que brincar com isso aí. O sistema de escalada do jogo está muito melhor e mais livre se comparado ao primeiro jogo, onde a gente tinha locais específicos pra fazer essa ação durante o gameplay. Em Forbidden West, nós vamos ter acesso a praticamente qualquer lugar pra explorar, pra escalar, usando, né, esse recurso. E até a gente viu várias vezes isso no gameplay que tá rolando aí ao fundo. Segundo o diretor do jogo, tudo estava sendo programado, né, linkado à mão nesse quesito. Tipo, os locais onde seria possível a Eloy subir, né, escalar, descer e tal. Tudo isso estava sendo configurado à mão, cada pedra, cada montanha, cada encosta e assim por diante, né. Mas depois, eles configuraram um sistema que conseguiu detectar isso de forma automática, prevendo aí possíveis travas, né, pra ela não escalar e tal. Pra gente, né, que já vive de subir tudo quanto é lado, né, pular desde Assassin's Creed 1, lá em 2007, 27, velho, isso aí vai ser um deleite e eu, Kalil, mal posso esperar pra experimentar. É muito legal você ter, né, essa liberdade que antes você não tinha, né, de você, pô, você tá ali num lugar, olha, pô, quero chegar naquele lugar. Você pode chegar naquele lugar, você pode escalar, você pode subir, descer, porque isso é muito legal, muito bem-vindo e, né, claramente foi aprimorado. Segundo eles, vai existir um certo limite de escalada só dentro dos assentamentos, né, que vão ser lugares onde a gente nem vai ter sistema de combate também, né, tal. É uma escalada, vamos dizer que limitada. Mas, segundo eles, fora dos assentamentos, no mundo aberto, nós vamos poder escalar qualquer lugar. É palavra dos caras, se não for, cobra os caras depois, é o que eles estão dizendo aqui. Um detalhe muito importante, né, que eles explicaram, é que em determinado momento do gameplay, quando os raptors, né, do gameplay e do State of Play, né, da demo, quando os raptors, eles estão ali atrás da Eloy, ela usa o foco pra localizar alguns lugares de possíveis escaladas, não é verdade? Pois bem, o diretor falou que isso não é um sinal de que aqueles pontos são os únicos lugares pra se escalar ali onde ela tá, tá? Não é isso, mas é só uma ajuda pra que os jogadores tenham aí uma noção maior de onde estão esses pontos agarráveis, vamos assim dizer. Detalhe, não é obrigatório usar o foco pra escalar em algum lugar, beleza? Eles disseram que é apenas uma ajuda de luz, né, um auxílio de luz pra ser usado num lugar que tem ausência de luz, né? Então, em lugares muito escuros, pra você ver melhor, né, você vai poder usar o foco pra entender como é que tá o lugar ali, onde você pode ir e tal, mas não significa que é só aqueles pontos a se escalar. Segundo eles, repito, você vai poder escalar em qualquer lugar sem precisar usar o foco. Bancadaria mais tática. No primeiro jogo, todo mundo, né, que pôde jogar, aprendeu logo de início, logo cedo ali, que antes da gente enfrentar alguma máquina nova, o ideal era fazer o quê? Era chegar próximo dela e explorar, né, os seus pontos fracos. A gente mirava, né, com o foco na máquina e o sistema nos dava aí todas as informações que a gente precisava. Não era assim? Beleza. E os humanos, como que a gente fazia? Nada. A gente só saía pra pancada, não é verdade? Isso porque todos eles eram, tipo, praticamente iguais, independente da região que a gente tivesse. Era só chegar lá, descer porrada, tacar flecha, enfim, explodir bomba no chão, pá, e é isso, né? Agora não. Em Forbidden West, os desenvolvedores criaram uma mecânica semelhante ao que a gente tinha nas máquinas. Nós vamos enfrentar os inimigos com... e alguns deles, né, possuem aí armaduras específicas e cada qual com seu segredinho e seu ponto fraco. Nós vemos isso quando a Eloy, lá no gameplay do State of Play, ela se depara com alguns inimigos humanos, né? Os primeiros... o primeiro ela detona ele furtivamente e tal, aí o segundo ela arrebenta o cara com um monte de golpe de bastão até cair, né? Bem parecido com o que a gente já fazia. Só que daí um monte de peças, né, da armadura do cara vaza, deixando o peito dele todo exposto, ela vai lá e finaliza com a flecha, né? E depois, do nada, aparece lá um inimigo, né, bem mais forte, com golpes específicos que ela tem ali que ser mais tática, né? Ela acaba sendo mais tática, o jogador tendo que esquivar dos golpes que aquele inimigo específico usa, até que ela dá ali um golpe especial pra danificar o cara e logo na sequência, né, ela atinge um lugar específico desprotegido que o foco aponta como fraqueza. Meu, eu achei demais esse tipo de coisa. Assim como lá em Ghost of Tsushima, né, você precisa ser bem tático pra entender bem como enfrentar cada tipo de adversário, em Forbidden West nós teremos algo meio que parecido. Cada inimigo vai ter, né, uma maneira diferente da gente poder enfrentar, deixar ele, né, desprotegido e aí sim atingir o ponto fraco. Eu fico muito feliz com esse tipo de coisa. Essa certa dificuldade, né, que te põe pra pensar e não só ficar apertando o botão sem parar, rec-slash, papapá, popopou, né? Então, eu acho demais, acho demais. Nova geração. No site Hardware Zone, os diretores falaram um pouco mais sobre o uso dos novos recursos, né, da nova geração no seu jogo. Ele comentou, né, o diretor criativo, acho que é o diretor criativo, né, o Dejon, ele comentou que ele ficou espantado com a velocidade de renderização da nova geração. Ele até citou que antigamente, quando ele precisava renderizar alguma coisa no jogo pra testar, dava tempo de ler um e-mail, tal, pegar uma água, e agora é questão de segundos. O e-mail ficou pra trás. O jogo, ele vai ter suporte, sim, ao DualSense, claro, né, seria uma heresia, se não, né? E segundo ele, dá pra sentir até a tensão da corda quando a gente puxa o arco da... puxa, né, a flecha, né, pra trás ali no arco. Cara, e é praticamente certo que a gente vai ter ainda várias outras funções no jogo. Por ser um exclusivo da Sony, a gente pode esperar que não só, né, Horizon Forbidden West, mas todos os próximos exclusivos, meu, a gente pode esperar dele, sim, um uso bem significativo dos recursos, tá? Fora isso, também estão explorando o feedback tátil e o áudio 3D. Sobre o Ray Tracing, sim, o jogo está usando. O jogo vai ter suporte e, segundo o que eles disseram, está sendo utilizado em diversos pontos. Mas como o diretor, ele não tem conhecimento técnico sobre essa questão, tal, ele não detalhou muito. No geral, explicou que, sim, o jogo possui Ray Tracing em diversos pontos. Pilotando gigantes! Não, pessoal. Infelizmente, não vamos conseguir, né, pilotar aquele mega elefante, mamute e sei lá o que que a gente viu na demonstração, tá? Segundo eles, nós teremos acesso, sim, a outras máquinas pra usar como montaria, fora aquele Raptor que a gente viu. E assim, galera, eu vou falar Raptor, tá? Mutante, é, mamute, mutante, deixa eu ver. Mamute, tigre e tal, porque o nome das máquinas me deixa tudo confuso, tá ligado? Então, vai ser isso aí. Vamos ter, então, outras montarias, mas ele não tem, ele deu a entender que não tem permissão pra falar ali, pelo que eu entendi, tá? A gente vai ter que explorar quando o jogo chegar ou quando eles mostrarem mais conteúdos. Sobre as máquinas maiores, não vai ser possível montar, né? Porque eles contaram que essa ideia, ela já existia desde o primeiro jogo, né? Mas toda vez que eles tentavam, a câmera tinha que se afastar demais, fazendo com que a Eloy ficasse tão pequenininha na tela, que a gente olhando o gameplay, dava a impressão que você tava pilotando a máquina sozinha, entendeu? Como a ideia é sempre te pôr na pele da Eloy, pra eles ficou sem sentido, então eles descartaram isso. Uma pena, né? Porque eu adoraria pisar nos outros com o Tirânico. O Tirânico, né? Aquele que parece um tiranossauro, pá, ia ser louco demais. Suporte a 4K 60 FPS. Não, pessoal, o jogo não vai dar um 4K 60 FPS pra gente poder jogar, pelo menos, né, modo qualidade a 60 FPS, tá? Eles vão sim entregar dois modos, tá? Aquilo que geralmente a gente já tá acostumado, modo qualidade e modo desempenho. No modo qualidade, a gente vai ter acesso a 4K 30 frames, enquanto no desempenho, 60 frames, mas que com certeza vai cobrar da qualidade gráfica. Algo como a gente já vê em Watch Dogs Legion, né, que recebeu o port recentemente, e tantos outros títulos recentes, tá? Uma versão da antiga geração. Galera, segundo os diretores, não foi um empecilho, né, o lance de produzir um jogo cross-gen. Isso não foi um limitador, tá ligado? Eles focaram em fazer uma experiência única e super divertida pra todo mundo. Mas é óbvio que existem pontos que vão diferenciar a experiência de um cara que jogar no PlayStation 4 com a experiência de um cara que jogar no PlayStation 5. E isso, meu, por conta dos recursos exclusivos, né, e poder do hardware também. Eles citam que além do áudio 3D, carregamento rápido do SSD e o DualSense, é claro que vão existir diferenças gráficas, uma vez que no PlayStation 5 é possível adicionar muito mais detalhes. Citar um exemplo, como os minúsculos pelos da Eloy, né, ficam visíveis no PlayStation 5, e também outros detalhes que vão poder ser vistos de longe também, né? Abre aspas, eu não acho que muitas pessoas notaram na demonstração, mas você pode ver o musgo crescendo nas rochas. No PlayStation 5, cada fio individual de musgo é renderizado individualmente. Portanto, essa máquina é tão poderosa e pode adicionar muito mais detalhes à imagem. Acho que é um dos maiores pontos da diferença junto do poder de processamento entre as máquinas, né, entre os consoles. Também usamos um equipamento de iluminação específico. Olha só que legal isso aqui, pessoal. Este é um equipamento de iluminação cinematográfico, que normalmente só temos tempo, né, pra usar em cinematografias, ou seja, nas cutscenes. Como o PlayStation 5 é muito mais poderoso, este recurso, essa iluminação que antes a gente só usava nas cutscenes, está ligada o tempo todo, ou seja, caras, no gameplay inteiro. Durante o jogo, há um sistema de renderização e iluminação de alta qualidade. Portanto, existem todos esses recursos extras que tornam o jogo ainda melhor. Fecha aspas. Basicamente, né, o que eles estão falando aqui é que a experiência, ela vai ser muito melhor se jogada no PlayStation 5. Mas eu tenho certeza que, vindo deles, o PlayStation 4 também vai ter pra ser aí um belo jogo com um belo resultado. Nos resta, né, esperar uma demonstração do jogo no PlayStation 4. E eu acredito, de verdade mesmo, tá, que eles vão mostrar. Diante de tudo que tem acontecido com o Cyberpunk, né, o ano passado, onde os diretores mentiram dizendo que a experiência estava show de bola no PS4, na verdade, não estava nem perto disso, né, Eu acho que seria muito bom uma demonstração real pra galera entender, pra galera ver, né, Talvez a mesma demo, quem sabe. Nos resta esperar. Eu acho que seria pra lá de justo e honesto com todos os jogadores de PlayStation 4 Entender, ver como tá o jogo antes mesmo de comprar, né, o que vocês acham. Pessoal, esses são os novos detalhes que nos foram entregues pelos diretores E não tenham dúvidas que quanto mais coisas forem mostradas ou faladas, mais vídeos a respeito a gente vai fazer aqui, pra que você não perca nada, 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 combinado? Agora eu quero saber de você, qual desses detalhes mais te agradou? Teve algo que não te deixou feliz? Comenta aqui que eu quero saber tudo. Não se esqueçam de dar uma olhada na nossa lojinha virtual com itens exclusivos Feitos com muito carinho pra vocês, tá? E também de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo e trago todas as novidades em primeira mão Antes mesmo, né, de fazer o vídeo aqui Como também no Instagram, pra conhecer os nossos bastidores de pertinho E participar de sorteios exclusivos Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu! Tchau! 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 Tchau!